O cimento com sua liga duradoura foi inventado por John Smithen em 1824, quando precisou de material mais resistente do que os disponíveis na época para a construção do farol de Eristan, na Inglaterra. Com proporção de 90% de rocha calcária e aproximadamente 10% de argila, processo de hibritagem, separação de impurezas e adição de minério de ferro, forma-se o precioso pó para a construção. Depois da água, o cimento é o material mais consumido no planeta. No Mato Grosso, estado que mais cresce no país, a falta deste precioso ingrediente para a construção está deixando a maioria de revendedores e consumidores preocupada. Essa falta de cimento, não só no Mato Grosso, a nível de Brasil, acontece porque quem comanda o cimento no Brasil é o Grupo Votorantim. E no Mato Grosso só tem uma fábrica que é Inobres, e aí essa fábrica Inobres fornece o centro-oeste todo, que seja Goiânia, uma parte de Goiás, Rondônia e até o Pará. Provavelmente a partir do ano que vem, quando saíssem as licitações para a Copa do Mundo, que nem saiu a licitação para essas usinas hidrelétricas aqui do Mato Grosso, aqui de Colíder, a falta de cimento provavelmente vai dobrar, porque é muita obra e a indústria não vai conseguir fornecer a todo mundo. Realmente, eu tenho que falar a verdade, nós acordamos 5 horas da manhã, ligamos e tentamos, 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 quando é lá pelas 9, 10 horas, nós somos atendidos. Então isso está muito ruim para nós, porque olha a perca de tempo dos nossos funcionários. Começa a ligar, funcionários nossos acordando praticamente de madrugada para tentar falar na fábrica, consegue falar quando é 9, 10 horas da manhã, mas quando consegue, a resposta é sim, não tem o cimento. Olha, Joel, está faltando muito cimento, né? É um dos fatores aí, o material que está mais faltando é o cimento. Está faltando mesmo e eu ainda vou precisar mais uns 100 a 200 sacos de cimento, até inclusive eu tenho que acabar o reboco da construção e fazer o contrapiso, né? E eu acho que vai me dar esse problema nessa falta de cimento. Então a previsão para a finalização da obra vai ter que esperar um pouquinho, né? Creio que sim, se não tiver o cimento eu vou ter que esperar. Olha, vai prejudicar bastante, porque o cimento é essencial na construção, né? Falta o cimento atrapalha, não tem como tocar, né? Com a falta de cimento no estado que mais cresce no país, os sonhos da casa própria, do aumento do estabelecimento comercial, até mesmo daquele puxadinho para esperar as visitas no final de ano, ficam cada vez mais distantes. Durante toda a reportagem, só encontramos uma empresa revendedora que disse não ter problemas com a compra do material. Graças a Deus, devido, vamos dizer assim, ultimamente, temos recebido carga de cimento semanalmente, não tem faltado nada, estamos aí com um estoque muito bom e não temos que reclamar da questão falta de cimento, porque tem suprido as nossas necessidades, muito mais ainda do que pensávamos estar servindo. A seu ver, a que se dá a reclamação de outros revendedores no que diz respeito à falta de cimento aí no estado do Mato Grosso? Olha, Jair, de fato, eu não poderia também estar falando, porque, na verdade, uns estão sentindo a falta de cimento, estão conseguindo comprar. Por exemplo, pelo contrário, graças a Deus, até agora não deu problema conosco aqui, sempre conseguiu, esteve reabastecendo certo, vou falar que deu uma semana só que houve um pequeno problema, que a gente não conseguiu atender, mas, ao contrário, todas as semanas, tudo certinho, motivo mesmo, assim, te explicar, eu não saberia te explicar, te falar o motivo mesmo. Se a falta de cimento se estender, haverá um grande impacto para construções de hidrelétricas, rodovias e estádios de futebol para a Copa de 2014, que terá uma de suas sedes, a capital Cuiabá. A assessoria de imprensa da fabricante falou a nossa reportagem. Olha, pelo que eu apurei lá, pelo que eu falei com o pessoal, essa informação não procede, tá? Não procede? Não procede. Há cimento no mercado e é mera especulação isso? Não procede, conta normal.